Pronto, VT de abertura, educação à distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome, educação à distância. Curso Técnico em Design de Interiores. Disciplina Desenho Técnico. Competência 4, parte 4. Desenho Técnico. Desenvolver visão espacial para compor representações de projeto, identificando elementos básicos para a concepção dos mesmos. Olá, gente! Estamos aqui agora na competência 4, nessa videoaula 4, e eu vou mostrar o desenho de um mobiliário, tá? Eu escolhi especialmente um mobiliário com muitas curvas, porque aí a gente já aborda um tema bem importante no mongeano. Eu tenho aqui uma mesa, simples, redonda, toda redonda, tampo redondo, base redonda e apoio redondo. Ela está aqui desenhada em isometria, em desenho isométrico. Então, eu estou vendo essa, na verdade, isso vocês já viram no caderno. Essa circunferência do tampo, por exemplo, ela aparece desenhada como uma elipse. E esse é o efeito da perspectiva isométrica. E aí a gente vai verificar agora como ficaria o desenho desse mobiliário no sistema mongeano. Eu já fiz uma base aqui, toda em lápis, para já adiantar um pouco o desenho. E aí a primeira coisa que eu fiz foi a marcação dos meus eixos. Meu eixo X das larguras. Meu eixo Z das alturas. E o meu eixo Y das profundidades. Na verdade, o eixo Y é rebatido aqui, porque eu escolhi representar a frontal, superior e a lateral direita aqui no meu lado esquerdo. Então, eu vou rebater o meu eixo Y aqui desse lado. Geralmente, eu começo o desenho pela vista frontal. Mas, nesse caso, eu escolhi começar pela vista superior. Por quê? Porque é uma coisa minha e aí cada pessoa vai descobrir o melhor jeito para desenhar. O meu jeito me diz que quando tem alguma circunferência, alguma face curva, eu começo por ela. Então, eu peguei o meu compasso aqui. Vim aqui no meu desenho. Tirei a medida paralela ao eixo Y ou paralela ao eixo X. Que aí são medidas reais, né? Vocês já viram isso. E coloquei aqui na vista superior. Dei um afastamento dos eixos X e Y. E desenhei essa circunferência aqui do tampo. Tá? Depois, eu vim aqui para a base. Como elas são concêntricas. Tanto o tampo quanto esse tubo aqui que dá sustentação à mesa, como a base redonda, são circunferências concêntricas. Então, fiz a circunferência da base. E a circunferência desse corpo aqui que dá sustentação à mesa. Como eu disse a vocês, no sistema mongeano, algumas adaptações a gente tem que fazer. O observador está vendo todo o tampo, que é essa linha aqui de fora, que eu estou marcando agora com o lápis. Todas as outras linhas, elas estão fora do alcance da visão do observador. Mas eu preciso mostrar para quem está vendo o desenho. Então, elas vão aparecer aqui tracejadas. Na verdade, ela era para ser feita já tracejada. Mas trabalhando com o compasso, vocês vão ver que é mais tranquilo a gente fazer a linha inteira e depois promover o tracejado. Eu vou escurecer aqui a mão livre mesmo, para ser mais rápido. Mas todo o desenho mongeano, ele é feito com instrumentos, tá? Então, o meu tampo, a minha base. E o meu tubo, que dá sustentação ao tampo. Essa seria a vista superior desse objeto aqui, dessa mesa. Ok? Como eu disse a vocês, comecei desenhando na superior, porque eu prefiro, quando tem objetos curvos, começar a desenhar das curvas. Daí, eu vou subir com linhas de chamada. Na verdade, eu já subi aqui com as linhas de chamada. Então, por exemplo, o tampo. Vou lá no meu desenho. Vou dar um distanciamento aqui do eixo X. E vou começar a transportar essas medidas. Então, as medidas totais vão... Da parte inferior da base, até a parte superior do tampo. Então, eu trouxe aqui para vocês. E aí, a gente vai começar a marcação. Eu já vou fazer com a caneta definitiva. A marcação, ó. Essa circunferência, isso é uma coisa interessante de observar no mongeano. Essa circunferência toda do tampo, ela vai ficar aqui nesse desenho. reduzida a uma linha. Tá? Então, digamos, você está vendo uma circunferência e quando você... Eu estou observando aqui, paralela à circunferência. Mas quando essa circunferência ficar perpendicular a mim, eu vou ver simplesmente essa linha. Então, essa linha daqui, ó, no desenho, ela marca exatamente toda essa área aqui do tampo. Esse é o meu tubo, que dá a sustentação do tampo até a base. E agora, ó, marcação da base. Eu venho daqui com linha de chamada. E vou marcar esse desenho da base, que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o desenho do tampo. E essa é a vista frontal desse mobiliário aqui. Ok? Para terminar agora, a gente vai fazer a vista lateral. Na verdade, a maioria dos objetos, a gente tem seis possibilidades de vistas mongeanas. Mas a maioria dos objetos, dos mobiliários, eles podem ser representados em apenas três vistas mongeanas. É importante que a gente, já que a gente tem três eixos, que a gente mostre três vistas cruzando esses eixos dois a dois. Então, por exemplo, na vista frontal, eu cruzaria minhas larguras com as minhas alturas. Na vista superior, eu cruzaria minhas larguras com profundidades. E aí, fica faltando um cruzamento de alturas com profundidades. Que é o que vai acontecer aqui na vista lateral direita, projetada do meu lado esquerdo. Na verdade, essa mesa, a vista lateral dela, vai ser exatamente igual, porque ela é uma mesa toda simétrica. A vista lateral, ela vai ser completamente igual à vista frontal. Não vai ter diferença. Mas é importante representar, para que não fique dúvidas, em quem vai observar essa mesa, quem vai construir essa mesa, nas suas medidas. Então, essa é a vista lateral da mesa. Com isso, fica fácil para... Esse tipo de desenho que vocês estão vendo aqui, os dois são considerados desenhos técnicos, entendam. Apenas a minha isometria, ela é uma única projeção e ela mostra todas as três dimensões. E aí, com isso, eu não tenho um desenho, vamos dizer assim, não é um sistema de representação completo. Ele pode gerar, eventualmente, algumas dúvidas. No caso do sistema mongeano, quando eu tenho o objeto representado dessa forma, não existem dúvidas. Porque o sistema mongeano é um sistema de representação completo, que não deixa margem para nenhum tipo de dúvida. Então, quando você tem qualquer objeto, desde uma casa, até uma caneta, uma simples caneta, desenhado no sistema mongeano de representação, que vocês vão observar outras nomeações, vistas ortográficas, vistas mongeanas, sistema ortográfico, tudo isso quer dizer a mesma coisa. Então, esse é o desenho técnico por excelência. Até agora, o curso veio preparando vocês para chegar nesse momento, que é estudar o sistema mongeano, que é mais difícil de observar, concordo, mas ele é um sistema que não deixa nenhuma margem para nenhuma dúvida. Então, uma vez que isso vai para uma linha de produção, para a indústria, esse imobiliário aqui, vai ser construído milhares desse objeto com a mesma dimensão, sem nenhuma dúvida com relação às dimensões do objeto. Chegamos ao final da competência 4, que talvez eu considero a competência mais importante para essa disciplina, porque ela trabalhou com o sistema mongeano de representação. E, na verdade, tudo que a gente fez até agora foi preparar vocês para esse momento, que é da competência 4, que eu considero extremamente importante quando se trata de desenho técnico. Porque o sistema mongeano, ele é o desenho técnico por excelência, não que os outros desenhos não tenham técnica, mas o sistema mongeano, ele é o mais importante. E também o mais difícil de ser compreendido, talvez. Então, lembre-se que você sempre pode voltar ao caderno e voltar às videoaulas, tirar as dúvidas no fórum e aproveitem bastante o material, porque foi feito com bastante carinho. Coordenação do curso Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra Videoaula produzida em outubro de 2016